Como que a gente pode definir o quanto de calcário nós vamos utilizar quando nós temos um corretivo que tem um PRNT diferente de 100? Olá pessoal, o Jonathan por aqui para mais um vídeo do canal AgroBrasil. Se lembre sempre de deixar o seu like, também se inscrever aqui no canal, porque o vídeo de hoje está muito interessante, algumas pessoas têm muito interesse aqui pelo tema de calagem e nós vamos fazer mais um vídeo prático ensinando como é que vocês podem fazer o cálculo quando tem corretivo que não tem um PRNT 100. Então vamos lá para a tela do meu computador que eu vou te mostrar como que você pode fazer o cálculo na prática. Lembrando galera, para quem quiser se inscrever na ExaFertil, a nossa escola de adubação e fertilidade do solo, que nós temos aula uma vez por semana e aula ao vivo, vai ficar aqui o primeiro link na descrição para você se inscrever na ExaFertil. Tem o grupo de alunos, tem suporte, tem certificado também e tem aulas semanais e ao vivo, é inédito na nossa área, na internet, a ExaFertil. Mas vamos falar então sobre o cálculo de calagem em PRNT diferente de 100? Porque isso aqui é algo muito importante para que a gente saiba, porque é algo que nós vamos se deparar também no dia a dia. Então só algo rápido para que todos saibam, PRNT é o poder relativo de neutralização total. Cada calcário tem um PRNT diferente, ele varia, ele pode ser 70, 80, 90, 100 inclusive, maior do que 100. Tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar na descrição, depois se você não sabe adequadamente o que é PRNT, você vai lá e você assiste o vídeo que nós temos aqui no canal. Quanto mais elevado o PRNT de um calcário, presta atenção nisso aqui, é algo muito importante. Quanto mais elevado o PRNT do calcário, mais rapidamente ele reage no teu solo. Então um calcário de PRNT, por exemplo, 100, ele reage mais rápido do que um calcário com PRNT 70, ok? Mas nem sempre é melhor a gente utilizar um calcário com PRNT 100, ok? Tem um outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição que eu explico detalhadamente por que disso que a gente pode escolher um calcário com PRNT mais baixo e ser inclusive melhor para a estratégia que a gente estiver utilizando. Quanto menor o PRNT, mais tempo ele leva para reagir no solo. Então PRNT 70, 80, ele tem um efeito residual mais longo, ele vai demorar mais para reagir no seu solo, ok? Então ele tem um efeito residual ao longo dos anos. Por isso que a gente sempre bate na tecla, análise de solo deve ser feita todo ano para você monitorar a questão do seu pH e não deixar com que o teu solo tenha um pH muito ácido para que você consiga no momento certo fazer a correção de acidez para que você não tenha prejuízo para as culturas agrícolas que você trabalha. Como é que é o cálculo de correção de acidez então? Tem um cálculo muito conhecido, talvez seja o mais conhecido de necessidade de calagem que é pela saturação por bases. Lá na análise de solo tem um campo que fala sobre a saturação por bases. E eu vou estar utilizando esse exemplo aqui para vocês, tá? Vou deixar um outro vídeo aqui na descrição também falando o que é CTC, o que é a saturação por bases para que todas as pessoas consigam acompanhar esse vídeo para que a gente não precise explicar nos mínimos detalhes. Então vamos imaginar que a gente tem uma área lá para adubar o milho, tá ok? E a gente precise de uma saturação de 70%. Isso aqui, na maioria dos casos, é o preconizado quando a gente vai fazer a correção para a área de milho. Com um calcário de PRNT 75%. Então eu fui lá na minha loja agropecuária, o cara me disse que só tem calcário com PRNT 75%. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Então eu vou ter que saber qual que é a minha CTCAPH7. Lá na minha análise de solo, geralmente ela está representada assim com T em maiúsculo. Isso aqui é CTCAPH7. Também está escrito CTCAPH7, então é muito tranquilo você encontrar. V2 menos V1 dividido pelo PRNT. O que é esse V2? É a saturação por base desejada. Nesse caso, para a cultura do milho, é de 70%. Dependendo do caso, a gente pode querer corrigir por uma saturação de 80% ou uma saturação de 70%. E o V1, então, é a saturação por bases da minha análise de solo, que é representada lá na análise com V%. Aquilo lá é a saturação por bases, então, o que eu tenho na minha análise de solo é o V1 aqui. Ok? Agora a gente vai propriamente para o cálculo, que também é muito simples. A necessidade de calagem em toneladas por hectare é... É, isso aqui é um caso da nossa análise, de uma análise de solo de um produtor da nossa consultoria. 15,78 de CTCAPH7, vezes 70 menos 34, que é o que eu quero de saturação por bases aqui para a cultura do milho, que é de 70%, menos 34, que é a saturação por bases que eu tenho na minha análise de solo, dividido por 75, que é o PRNT do calcário que eu comprei. Então, tudo isso fazendo essa continha, você pode fazer aí na sua casa também, você vai ver que a necessidade de calagem em toneladas por hectare vai ser igual de 7,5 toneladas por hectare. Ok? Então, nós sabemos que com esse calcário que eu tenho, com essa cultura que eu estou trabalhando e com esse tipo de solo aqui, com essa CTC e com essa saturação por bases, eu tenho que aplicar aqui pelo menos 7,5 toneladas por hectare. Isso aqui não é nem uma recomendação de aplicação do solo, isso aqui provavelmente nós teríamos que recomendar para o produtor parcelar em pelo menos duas vezes, porque essa área em específico é uma área de abertura. Por isso também nós temos poucas bases, temos uma saturação baixa, então nós devemos corrigir isso passo a passo, planejando. Isso aqui só é a dosagem pensando na cultura, no tipo de calcário que eu tenho e também no solo. Tem o método 2 ainda que vocês vão se deparar em alguns casos, a gente vai utilizar um outro exemplo, como aqui correção da saturação por bases para hortaliças, que geralmente gira em torno de 80% de uma maneira geral. Aqui nós temos um calcário com PRNT de 80%, como é que nós vamos fazer? Então vocês podem se deparar com essa conta, inclusive em provas, de faculdade, de concurso, de alguma coisa aí que vocês veem na internet também, pode estar desta maneira. Então tem um fator de correção pelo PRNT do meu calcário, que é esse F em minúsculo aqui, que é 100 dividido por 80, que é o PRNT do meu calcário em específico. Se fosse 75, a gente colocaria 100 dividido por 75. Então esse fator de correção ficou em 1,25. Agora o meu cálculo de necessidade de calagem é a mesma coisa, só muda, que é V2 menos V1 vezes a CTC, vezes, então, esse fator de correção de 1,25 dividido por 100 aqui. Então como é que vai ficar? Vai ficar 80, que é a saturação que nós queremos para hortaliças aqui. Isso aqui vem na recomendação de adubação de cada cultura em específico, tem qual que é a saturação por bases desejada, qual que é a saturação por bases preconizada. Então nós temos que ver lá na recomendação de adubação. Aqui é a questão de suposição, um solo que tem uma saturação de 60%, vezes, uma CTCAPH7 de 12, vezes 1,25, que é o fator de correção do nosso calcário, dividido por 100. Então nós vamos ter o quê? Aqui, simplificando essa conta, 80 menos 60, 20 vezes 12, vezes 1,25, dividido por 100. Aqui vai dar 3 toneladas por hectare, que nós vamos ter que aplicar deste calcário com o PRNT de 80%. Então, essa conta aqui é bastante importante para que a gente não ache que todo calcário tem PRNT de 100. Que geralmente a gente encontra vídeos aqui na internet mostrando fazer o cálculo de necessidade de calagem com calcários de PRNT 100. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, escreva, Jonathan, eu estou aqui, gostei, ou esse e esse ponto, que a gente vai te responder também. Tá ok, galera? Também tem a consultoria do Canal Agro do Brasil, se você precisar de recomendação de adubação, de alguma coisa, você pode nos chamar no WhatsApp também. Tá ok? Conheça a Isa Fertil, tem o link dos vídeos complementares a esse aqui na descrição, assista eles também. Se você quer esse material, nós temos o nosso grupo do WhatsApp, onde semanalmente nós mandamos o PDF aqui dos vídeos, que também você pode entrar. Ok, galera? Até um próximo vídeo e tchau, tchau.